Música Uma das mais novas instituições federais de ensino pertencente à Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Brasil. Nós somos o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. Somos o IFAC. Música 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 Pautado em oferta de educação que vai desde o ensino médio até a pós-graduação, o IFAC investe em uma formação de qualidade que mescla o ensino com a extensão, a pesquisa e a inovação. Música Música Apoiados em eixos tecnológicos conforme as cadeias produtivas locais, o IFAC oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos subsequentes, ensino superior com cursos tecnológicos, bacharelados e licenciaturas, além de cursos voltados à formação inicial e continuada. Música Música Nossa meta é ser referência local e regional em educação profissional, científica e tecnológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Música Música Para isso, contamos com seis campi, que atendem presencialmente e à distância todos os municípios do Acre. Música 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 Música